Fala galera, Vrossel aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando The Window Raptor, o retorno do Window Raptor e olha ali o que eu estou vendo, já vou ameaçar aqui, porque parece que ele quer briga, ele já está me seguindo já faz um tempo, nem veio porque ele estava me seguindo antes, agora ele está se fazendo de amigo? Ah é? Não tem essa não amigão, você tentou me pegar e agora está se fazendo, vou dar um ataquezinho nele básico, aí toma uma mordida, duas mordidas, perfeito, ameaça ele, já deixamos ele sangrando, já começamos aqui com o Window Raptor fazendo uma caçada épica, e aí, qual é que é? Não queria me pegar? Opa! Se assustou né menino? Calma, agora, aí ó, vamos lá, vou morder, vou morder, vou morder mais umas mordidas, vamos lá, vamos lá, opa! E aí, qual é que é? Quase que ele pegou, ai caraca, vai me pegar, eu sou mais rápido, aqui é carnívoro, Aí morde, 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 não, sumiu, foi abduzido Ah galera, perdemos aí então uma caçada, infelizmente ele acabou sendo abduzido por alienígenas como sempre Vamos sair aqui então, e ver se a gente consegue capturar alguma copa, ali do lado já tem... Ih rapaz, já está vindo, eita, me viu que é pra caçar já Qual é que é? Vou ameaçar já o... Ah, tu quer me pegar? Então vem, vem me pegar Tá me ameaçando bastante E aí, vai, vem Serato Serato versus Indoraptor, quem será que vence? O retorno magnífico aqui do nosso Indouta, é Indouta, agora que eu lembrei né, vocês tinham dado o nome E aí, qual é que é? Vamos lá Nossa Ele é rapidinho menina Mas não é mais rápido que a gente Vamos dar uns olhé nele Eita, eita que curvinha que tu deu amigo Nossa Ah Vamos fugir Vamos fugir, vamos fugir O Indoraptor não deu pra gente Não deu pra gente Vamos escapar aqui Nossa Dei um olhé nele, agora é sinistro Não vou achar um lugar pra ficar escondido Bora, porque eu já tô Vermelhaço Aqui ó Vai ser aqui Duas horas depois Eita, nossa Parece que tá acontecendo Uma batalha Ou pelo menos já ocorreu uma Aqui tem um galimimos caído Eu vou comer ele um pouco Vamos lá Ali ó Tem um anquilosauro Um t-rex E um carnotauro Eu acho que aconteceu Caraca Uma guerra ali Não é possível Vamos nos afastar um pouco Porque eu não quero Entrar lá no meio deles A gente já teve que lidar aí Com um cerato Um diabo ceratops Tô tranquilo já Vou ficar só na minha Vamos passar por aqui Por cima Um anquilosauro Parece que ele tá Meio ferido Por isso que ele tá Deitado até Deixa eu só Dar uma olhadinha aqui É Tem até um carno mesmo Caraca É muito dinossauro Eu achei que era pouco Mas Pra lá tem mais Tem até um Chant Lá no fundo É Não é pra nós mesmo Vamos sair daqui Tem outro t-rex Também ali Opa Aqui tem um dinossauro caído Qual que será que é Hum Deixa eu ver Ó um ceratossauro Será que é aquele Cerato Que a gente Tinha visto antes Será Ih Um Uta O nosso Indo Uta aqui Ele Ele gosta de socializar Com outros Utas Então Vamos lá Encontrar esse carinha Que tá gritando Relaxa que eu já tô indo Tô indo Brother Caraca Ele tá gritando muito Aqui Aqui Aê Ali Caraca Ele parece maior que eu Aí Mandar amizade Aí Pronto Somos amigos já Aqui A amizade é assim Tu chega Dá uns gritinhos Grunhidos E já era Ó tem outro É pra cá Vamos lá Vamos lá Bora 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 Que tem mais um Uta por aqui Ó o outro Tá vindo Ué Não vai vir O que que houve Ó o outro Uta E aí Uta Vamos se encontrar com ele Ali E aí Qual é que é Caraca É outro Olha Olha É outro Hindo Uta Aí Temos dois Agora Eu e ele A família De Indoraptor Vou utilizar o meu Faro também Aqui Ele usou Vamos ver as pegadas Que nós temos Espalhadas por aqui Bom Só aparece a dele Infelizmente É melhor a gente Vim pra cá Indo Uta Lá tá cheio Ih O cara me ignorou Completamente É Eu vou seguir ele É melhor seguir Do que Ficar pra trás Vamos lá Relaxa que eu tô contigo Pode liderar aí Eu vou deixar Lidere Eu sou um pouco Mais escuro que ele Eu tenho umas manchas Também É porque Esse Indoraptor Aqui ele já tá velho Esse aqui já é mais novinho Vocês podem ver Provavelmente Esse Uta Ele quer Se aproximar Eita Já tão indo pra cima Aqui do Ih Vamos pegar Ih Eu não queria atacar Porque eu não tô com fome Mas se eles estiverem com fome A gente vai pra cima Não tem o que fazer E aí Vamos ameaçar então Aí Perfeito Vamos entrar na briga Vamos caçar O legal é que tá cheio É que ela caça lá Mas eles querem pegar Esse Anki Eles É que né Raptores são assim galera Vocês sabem Eles gostam de caçar Eles não querem nada Na boca Eles gostam de ter aquele perigo Vamos tentar Pelo menos dar uma mordida Então pra ajudar Opa Calma Calma Deu um pulo por cima Vou esperar Dar rabada Pra dar rabada A gente vai Aí vai dar uma mordida E... Agora Aí pulei por cima ainda Eu dei uma mordida E pulei por cima Caraca Morre E deitou E deitou E deitou E deitou Coetado Caraca Olha aqui ó Completamente derrotado Você não é tão bom Você não é tão bom assim É um fracassado Tem mais um Uta vindo E aí Indoraptor 2 O que que tu vai fazer Vamos fugir então Vamos deixar aquele Anki E aí vamos ficar De boa? Não Ele quer vingança Ou ele quer ir atrás do U Ó Ele tentou ir ali pra cima O cara se levantou Ele já saiu Deixa eu só ir ver aqui ó Fica aí Indoraptor Eu vou ver qual é O Uta que tá gritando Vamos ver se é o outro Indoraptor Ou se é Um Utinha só Opa É outro Indoraptor Só que dessa vez Esse aqui parece ser fêmea Olha Caraca Tá cheio de Indoraptor aqui E aí bro Olha aqui ó Sociedade dos Indoraptors agora Respeita Mandando amizade E bora lá Agora temos mais um Eita nossa Carnotauro Vai pra lá Carnotauro Tomara que ele não venha pra cima Aí ó E aí Ih mordendo o Carnotauro Tem que ser aquele novo inquilino ali Do grupo Mordei o cara E tá bravo ainda o Carnotauro Não Foi embora Aí ameacei já Tá tranquilo Cadê o O cara que mordeu ele Sumiu? Sumiu Ih Olha o T-Rex E aí T-Rex Beleza Foi embora Isso aí Vai embora Respeita aqui o Indoraptor Vou ameaçar Ameaçar aqui ele Quase que deu uma mordida Opa Olha Ih o cara me deixou pra trás Eita Todo mundo sumiu Foi abandonado pela família Ok Eu não vou atacar ele Porque como eu disse Eu não tava com fome E eu só tava atacando Por causa dos outros mesmo Então Já que Ah e também A vingança nunca é plena Mata homem e envenena Então não precisamos nos vingar Vamos deixar quieto Eita Olha o Tiranossauri atacando Nossa Tiranossauri atacou Uma manada de Maia Coitado velho Do Maia O cara nem fez nada Meu Nossa Vamos sair Caraca Até Tá um Nossa Eita nossa Super Saiyan Agora Teleportei umas 30 vezes Beleza Vamos nos afastar daqui Vamos sair Porque esse território Tá muito sinistro Tá pesado demais Até pra gente Que é o Indoraptor Vamos sair Vamos agora Ir embora Mas a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito E também não esqueça De principalmente Ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu Muito obrigado por ter assistido Eu espero que vocês tenham gostado Deste épico retorno Do Indor Uta Ou Indoraptor Valeu Até mais E tchau Fui Tchau Tchau Tchau